Alexandre XRE300 As ruas e avenidas da sua cidade são bem sinalizadas? Se você não usar o GPS, observando somente as placas, você consegue chegar a algum lugar? Aqui em Recife, antes da Copa de 2014 Copa das Confederações, não é isso? Você não chegava a lugar nenhum O máximo que você conseguia fazer era ficar andando em círculos Conheço dois lugares que você ficava andando em círculos bonitinho Um era em Olinda A próxima rodatória que tem lá Você se perder é fácil E outro era em Jardim Paulista As poucas placas que tinham lá faziam você ficar andando em círculos É sério! As pessoas que vinham para cá e alugavam um carro aqui para andar pela cidade E vinham reclamando Cara, não tem placa não E quando tem, não leva a lugar nenhum E era verdade, era assim Aqui em Recife Recife e região metropolitana, né? Aí com o advento da Copa das Confederações Com a previsão de chegada de muitos turistas Tanto nacionais como internacionais Aí foi que começaram a surgir as placas Começaram a brotar Feito... Feito flores no jardim Brotou placa para tudo que é lado E hoje está Consideravelmente bem aqui É bonito de placas, viu? Não digo que você não precise do GPS Mas... As placas já ajudam bastante Coisa que não acontecia no passado Esse cara está com a seta ligada Ainda bem que ele ligou Porque pelo comportamento dele Você via que a seta estava esquecida, né? Ele não ia mudar de direção Direção não, mudar de faixa, né? Aqui é um complexo industrial Aqui você tem o Grupo Gerdau Com a aço norte Você tem a Unilever Ali Antigamente aí era a Kibon E ainda deve ser, né? Só que mudou de nome aí A Unilever comprou tudo E mais na frente tem a Hayovac Ali as amarelinhas Mas já que falamos em pilhas Mas já que falamos em pilhas Vou dar uma dica de pilhas Se você tem um equipamento Que gasta pouca energia Como por exemplo Um exemplo bem comum Que é o controle remoto Da sua televisão Do som Do ar condicionado Só use pilhas comuns Do tipo comum Ah Alexandre, eu quero usar uma Eu uso uma alcalina Que é muito mais forte Sinto muito em dizer Que você vai Perder Seu controle remoto Por oxidação Porque as pilhas alcalinas Elas tem Realmente tem muita energia Mas são feitas Para Para um uso curto Por exemplo Câmera fotográfica Nem se ainda existe Tá virando peça de museu, né? Mas por exemplo As câmeras que usavam Só funcionavam com alcalina Porque o consumo de energia Era muito alto E a comum nem funcionava Aí você tirava Umas 20, 30 fotos Pronto, acabou a pilha Então você comprava para usar No próprio mês que você comprou Não ficava usando por meses A fio Passa a experiência Se você comprar uma pilha alcalina Mesmo que não use Você fica com ela guardada na embalagem Em alguns meses ela vai Vazar O melhor que seja A marca ou O fabricante, né? Já as comuns Elas também vazam Mas... São mais difíceis E a turma Vê só, velho Vê só Esses dois carros aí Estavam... Sei não Praticamente disputando corrida ali Estavam os dois ali Hahahaha Deixa eles aí Eu poderia ter disparado na frente, né? Aí eu tinha espaço ali Aí eu deixei eles passarem Mais um caminhão aqui na minha cola Mais um caminhão aqui na minha cola Aí a pilha comum Ela dura mais Mas... Eu não digo em quantidade de energia, né? É... Você pode guardar ela por mais tempo Sem que ela vaze E se o equipamento gasta pouca energia Você vai usar ela por bastante tempo Agora é claro, das pilhas comuns Tem umas que... Tem uma proteção melhor Contra vazamento E outras não, né? Aí por experiência Acho que... Até hoje eu usei E duram bastante São as... Rayovac e as Panasonic E tem umas pilhas aí Não sei se é chinesa Japonesa Que danado é Que vem... Vem no controle remoto já Do equipamento Do seu... Equipamento de som Tal Que... Rapaz Dura uns 5 anos A carga dela dura uns 5 anos No controle remoto E não vaza Aí depois ela começa a enferrujar todinha E não vaza Não sei que... O que é que eles fazem naquelas pilhas lá? São as pilhas boas Vou ver o vídeo aqui De 5 minutos Só E aí está a areia, mano De Pernambuco Tem espaço aqui pro pessoal caminhar E andar de bicicleta Vou botar o vídeo aqui Valeu Fui E aí Tchau